Está acontecendo agora e poucos estão percebendo. Jesus afirmou que nos últimos dias, Deus purificará a terra com fogo. E você acha mesmo que esse calor extremo, acima de 40 graus em várias cidades, é algo normal? Recordes nas temperaturas e diversas catástrofes. Imagina como o clima estará daqui cinco anos. Há milhares de anos atrás, ele já desimou quase tudo na terra com um dilúvio, que destruiu praticamente tudo que existia. No entanto, isso não foi tudo. Em 2 Pedro 3, 7, lemos, Os céus e a terra que agora existem estão reservadas para fogo, guardadas para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. A segunda venda de Cristo está próxima, mas ela será inesperada, como um ladrão de noite, quando os homens não estiverem aguardando que ele volte. Ele virá em glória e irá julgar as nações. Se existe um momento para você se arrepender e aceitar Jesus antes que seja tarde, é agora. Escreva nos comentários. Eu me arrependo. E manda esse vídeo para alguém que você quer que seja salvo também. E aí E aí O que é isso?